Vamos lá que eu queria ouvir mais um áudio, agora mostrar pra vocês que nos acompanha mais um áudio. Aliás, peço por você, convido você que nos acompanha, deixa o seu like aí pra gente atingir logo a primeira meta aí de 50 curtidas. Neste terceiro áudio, o general Mário Fernandes revela a conversa que ele teve com Bolsonaro. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que, pô, o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora, eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades.